Pessoal, é cheio de charme e o Elano, bem que gostaria de uma chance com a Cida, hein? Mas a moça não esquece o Conrado. É verdade. E os atores Humberto Carrão e Isabel Drummond, que contracenam pela primeira vez agora, estão na nossa Linha do Tempo. Vamos ver. Linha do Tempo. Bom, pessoal do Video Show, tô aqui hoje muito feliz, no quadro Linha do Tempo, pra falar de uma pessoa que eu admiro muito, minha amiga Isabel Drummond. Eu vou ficar com o primeiro otário que aparecer. A Isabel começou muito cedo. O seu primeiro personagem, ela fez quando tinha sete anos. Era a pequena Rosiclera, da minissérie Os Maias. Tu vai sair e eu tenho medo de ficar sozinha. Mas não vai ficar sozinha. Missara e Melanie vão ficar contigo, querida. Missara disse que a cidade é feia. Oh, ela falou. A Isabel fez um personagem que marcou muito a carreira dela. Quem é que não lembra da espivitada Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo? Não foi de nada, só porque estava com fome. Muita fome. Como é que ela foi a um restaurante? A uma rinconete. Bom, durante seis anos, ela aprontou muito, interpretando a tagarela boneca de pano. Sou certo, doutor, cara de coruja. Que será a fala de um papagaio e por em mim? Em 2003, o Humberto mostrou um pouco da sua veia cômica quando ele participou de alguns quadros do Zorra Total. Eu sou bonita, é? Tempo passado do verbo ser. Muito bem. E eu ainda hoje sou bonita, é? Tremendo do exagero e muita cara de pau, né mãe? Esse garoto é uma sombra. Mas foi em 2004, em Malhação, que o Humberto começou a chamar a atenção da galera, quando ele interpretou o inquieto Diogo. Só de biquíni, tá bom? Beijo, tchau. Quero ver só se essas barangas vão ter coragem de ir numa festa só de biquíni. Bom, no aniversário de 40 anos da TV Globo, no especial A História de Rosa, Isabelle viveu ninguém mais, ninguém menos que a Rosa quando criança. Nesse especial, ele mostrava a relação da personagem com a TV. Aquela foi a primeira vez que eu entrei na TV, mas não a última. Pela vida fora, volta e meia eu estava lá, vivendo a cena, dentro dela. E na comemoração dos 40 anos da Globo, Humberto também não ficou fora. Ele chegou até a contracenar com o nosso mestre do humor, Chico Anísio. Acontece que todos escorregaram, caíram, e então pude tomar suas armas e dar cabo deles. Puxa, Bruce, no seu lugar eu teria me borrado todo. Ora, garoto, e onde você pensa que eles escorregaram? Em 2007, a Isabelle fez a sua estreia em novelas. Foi a Gina em Eterna Magia. No fimzinho de 2005, Humberto entrou em sua primeira novela. Ele interpretou o Pablito em Bang Bang. Você estava lá, eu, com a corda no pescoço. Não, não, estou falando de outra coisa. Eu vi você e a Mercedes. Fabinho, Fabinho! Bom, em 2009, mais um trabalho de sucesso. Bianca de Caras e Bocas. Nesse trabalho, a Isabelle lançou o bordão, é a treva, que contagiou todo mundo gostava. Eles são ótimos, apesar daquela comida gordurosa. Ai, gordura é a treva. Em 2007, Humberto interpretou um personagem do folclore brasileiro, o Caipora. Aonde? Claro que foi no sítio. Mas eu já não era mais a Emília. Boneca de Marcela! Cadê tu, cara de tatu? No ano passado, Isabelle arrasou como Rosa em Cordeiro Encantado. Meu Deus! Vai acangar as casas comigo. Ou minha mãe vai me levar embora. E tu nunca mais vai me ver. É isso que tu quer? Já em 2010, ele deu vida ao bom moço Luth, no remake de Titi T. O que foi? O que aconteceu? Ah, Luiz, eu não tô legal hoje. Mas aconteceu alguma coisa? E agora, em 2012, Isabelle aparece cheia de charme como Cida. É, gente, demorou. Mas agora, eu e Humberto estamos na mesma novela, cheia de charme. E todo mundo sabe que o Elano é caidinho pela Cida, né? Será que vai ter um trilha ali entre eles? Sim, me achar uma chata, sempre reclamando. Não, eu sou advogado. Eu gosto de casa enrolada. Obrigada, Viola. Você tá sendo o amigão que eu precisava, viu? Eu vou indo, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa linha do tempo. Eu adorei relembrar com vocês. Isabelle, foi um prazer contar a sua história aqui. É um prazer trabalhar com você. Faz tempo que eu te admiro e te acho uma atriz incrível. E a gente se vê por aí, cheia de charme. E em próximas, tomara. Um beijo, Vídeo Chufo. Um beijo. Um beijo. Ó, adorei conversar com você, viu?